A gente trabalha no setor de suporte Unix Linux do Banrisul, e a gente vai fazer uma apresentação que traz a questão técnica e de negócio para o mesmo foco, digamos assim. Porque normalmente a gente, como técnico, tende a se apegar às vezes à questão mais de escovação de bits, de tecnologias, de implementações, que a gente entende como interessante. A gente, como trabalha com software livre, trabalhar com tecnologia é o nosso playground, é a nossa diversão, é o nosso vício. Então, eventualmente a gente também tem que ajudar em alguma coisa, de forma mais direta, a empresa. Então, qual é a nossa ideia do tema dessa palestra? É mostrar como uma área técnica, como uma tecnologia que aparentemente não tem ligação direta com o negócio, porque a gente está acostumado com infraestrutura, é o DAP, é o servidor de arquivos, é a rede, onde isso às vezes não parece tão forte na solução de negócio, onde aquela solução tecnológica afeta o cliente final, e que aparece nos relatórios da alta direção. Enfim, a nossa palestra é nesse sentido. Então, agregando valor de negócio, não ao negócio, com software livre. Bom, a pauta é essa, uma apresentação do banco, um projeto que foi implementado lá no banco, que é a internização do processamento de cartões, que eu vou explicar para vocês o que é, e o terceiro item da pauta é o serviço como plataforma. Bom, nós tínhamos feito uma apresentação que tinha um monte de coisa girando, piscando, coisa explodindo, saindo raio e tal, mas como não rodou aqui no nosso LibreOffice, no outro que está instalado ali, a gente optou pelo velho PDF, que não tem erro, não tem problema de fonte, não tem problema de... Bom, o Banrisul é uma empresa que tem foco em todo o Brasil, nós temos agências espalhadas por todo o Brasil, inclusive fora, mas principalmente na região sul do Brasil. Nós temos em torno de mais de 11 mil funcionários, 560 agências, mais postos distribuídos por todo o Brasil. Nós temos 593 bancos eletrônicos, são aqueles pontos de correspondente bancário, que a gente vê, às vezes, uma farmácia, um mercado, que também faz operações de banco. Nós temos uma bandeira, uma empresa do grupo que tem a Rede Vero, que é a rede de captação e adquirência de cartões, quando passa o cartão, um restaurante, enfim, cartão de crédito, ou o Banris e Compras, que é um dos produtos do banco. Nós temos mais de 160 mil pontos da Rede Vero. E o banco também está presente em todas as lojas de soluções móveis que a gente tem aí, na Microsoft, Google, Apple Store. Você pode baixar as aplicações do banco, os apps do banco, e fazer as operações ali para quem tiver conta, quem for cliente do banco. Bom, o Banrisul tem mais de 61 bilhões de reais em ativos, tem também mais de 40 mil milhões em captação de recursos, patrimônio do lucro, e no último trimestre, ele faturou em torno de 140 milhões de lucro. Bom, há uns dois anos atrás, o Banrisul iniciou um processo de internalização do processamento de cartões de crédito. O que é isso? Em algum determinado momento, quando a gente começou a aceitar bandeiras, Visa, Master, enfim, o processamento de toda essa operação era realizado fora do Banrisul, uma empresa contratada para o banco para fazer todo esse serviço. Em um determinado momento, a direção da empresa entendeu que era melhor internalizar esse processamento, esse serviço que era terceirizado, ser processado dentro do banco. E com isso teria uma ação mais estratégica, teria aumento de lucros, teria todo um benefício para o grupo, para a marca, tanto de operação quanto de valores. E, na verdade, é esse que é o projeto que as soluções de software livres agregaram valor. Bom, o que a gente fez para agregar valor de negócio nesse projeto? Bom, um dos quesitos para te processar cartão de crédito é tu tá compliance com os padrões internacionais das bandeiras. Um dos padrões internacionais que tem é o padrão de segurança. PCI, que é um conselho internacional de redes de cartões de pagamento, Master, Visa, Merca Express, que eles têm alguns padrões, alguns manuais de melhores práticas, para quem quiser operar com a Visa tem que estar naquele padrão. Operar com a Master também tem que estar naquele padrão. Um dos requisitos para uma empresa ser processadora das operações de cartão de crédito é que os dados dos arquivos binários, enfim, das transações estivessem em uma validação. Essa validação a gente chama de fim. Nós temos que ter uma ferramenta que monitore os arquivos que estão sendo alvo, que são os executáveis, os arquivos de configuração, e caso dê algum problema a um arquivo alterado, alguma coisa desse tipo, aquilo ali tenha um processo de responsabilização, de ação em cima daquilo ali, um tratamento para aquele incidente. Bom, a ferramenta de fim que a gente adotou, ela foi uma ferramenta desenvolvida interna na nossa área, enquanto outras áreas, outras empresas, inclusive, compram ferramentas no mercado, a gente desenvolveu a nossa ferramenta com expertise totalmente interna. Bom, para que serve a ferramenta de fim? Para várias coisas. Para ver se uma wallet de banco de dados foi mexida, se um arquivo de chave foi alterado. Aqui tem um exemplo, as chaves têm que estar interna, eles não podem ser alteradas, tem todo um controle em cima. Chaves criptográficas. Aqui tem um breve histórico do projeto. A ferramenta que nós usamos para implementar a solução de fim foi uma ferramenta chamada TrackDocs. Eu vou explicar para vocês o que é o TrackDocs. O suporte Unix e Linux do banco tinha uma sua documentação, antigamente, numa wiki. Só que a wiki chegou um momento que ela não nos atendia mais. A forma como os dados estavam gravados ali, estavam organizados, as próprias ações que a gente realizava nos servidores não eram suficientemente dinâmicos, digamos assim, para trazer o real estado do servidor e informar as modificações que tinham sido feitas nele. Então, o que a gente fez? O grupo criou uma equipe interna, um grupo de trabalho para ver várias ferramentas que poderiam atender a essa necessidade de documentar as alterações dos servidores Linux, documentar as configurações dos servidores e fazer uma espécie de service desk das ações da equipe. Bom, depois de muita pesquisa, se chegou a essa solução, o Track, que é um software livre, se você procurar na internet, você pode baixar e instalar. Ele é um software de ticket e que também agrega uma wiki. Ou seja, atendia as nossas cidades. Eu consigo documentar configuração, eu consigo botar manual, eu consigo botar processo operacional, eu consigo fazer os tickets, as ações que eu executo naquele determinado item de configuração no servidor. Ou, não só no servidor, mas alguns serviços que eu configuro. E ali eu reporto toda a minha base de conhecimento. Seria o nosso CMDB, para quem trabalha com service desk. É isso. Como a gente cresceu bastante nos últimos anos, hoje a gente tem em torno de 1.200 servidores Linux. Nós temos servidores Linux em CPD. O banco tem dois CPDs. E tem servidores Linux em agências. E temos mais 3.500 ATMs, o Banrisul. Todos os ATMs do Banrisul são em Linux. O Banrisul é pioneiro na utilização de software livre no terminal de atendimento. E é um ambiente bastante grande, heterogêneo, com muitas particularidades. Nós temos... O banco é uma empresa antiga, que usa tecnologia há muitos e muitos anos. E, como toda empresa antiga, como outros bancos também, tem muito legado. Então, nós precisamos fortemente de soluções que consigam prover documentação. E... Até para o tratamento de atendimento ao suporte mesmo. Deu alguma zebra, algum problema, eu tenho que saber que aquele problema já aconteceu em algum outro momento, em uma outra situação. E eu tenho que saber, nós temos uma equipe de 20 colegas, como o colega que atendeu da última vez, fez para prover aquele tratamento do incidente. mesmo com toda essa documentação já estabelecida, tendo os tickets das alterações que a gente faz, tendo a documentação dos servidores e dos serviços e de todos os ativos que a gente gerencia na WIC, ainda faltava uma coisa, que é uma verificação em real time do servidor. Eu instalei o servidor com CentOS 6, aí daqui a dois dias o servidor está com CentOS 7. Eu tenho que ter alguma coisa que me alerte sobre isso. Eu fiz uma configuração X e não tive tempo de documentar ela lá no meu ticket, lá no meu WIC. Então, eu tenho que ter alguma ferramenta que de forma automatizada vá lá nos servidores, escaneie o ambiente e diga, opa, alguém mexeu aqui. Não posso simplesmente deixar a bel prazer do técnico, porque às vezes dá algum problema e você está atendendo aquele problema, já aparece o outro e as coisas vão acontecendo e você tem que atender a sua demanda. Então, às vezes, você pode esquecer de alguma coisa que você fez. Então, a WIC e os tickets simplesmente não atendiam todas as nossas cidades. Então, foi desenvolvida uma solução chamada Geradox. Qual é a ideia do Geradox? Nós tínhamos uma solução anterior que se chamava tinha o mesmo nome Geradox e o que ela fazia? Ela escaneava os servidores, mas de uma forma não em real time, não em automatizada. Então, a gente manteve a ideia do Geradox e ao invés de manter o Geradox antigo gravava as informações em texto dentro do repositório principal, nós redirecionamos para o banco de dados MySQL e unificamos essa solução desenvolvida interna com o track. Aí, a gente criou uma suite chamada que a gente apelidou internamente TrackDocs. O Docs, que é essa solução que a gente desenvolveu internamente, ele é feito em Cake, que é um framework para desenvolvimento PHP e tem CGI, tem alguns módulos em Python. Então, o que ele faz? Eu consigo conciliar a informação do TICT, a informação da WIC, do track, com o scan que eu realizo pelo Docs lá no servidor. E aí, eu consigo fazer alguns processos bem legais de automatização. Depois, a gente pode explicar como é que ela funciona. Bom, o que isso tem a ver com a internalização dos cartões? Como uma das necessidades era uma ferramenta de fim, verificar a integridade dos arquivos para aplicação, o que a gente fez? Nesse nosso solução de Docs que vai no servidor e verifica as configurações, a integração com o sistema operacional, a gente fez uma solução semelhante. A gente criou um módulo que vai no servidor e verifica os arquivos da aplicação. Que vê se o certificado da aplicação foi alterado, que vê se o arquivo de configuração da aplicação foi alterado, se a estrutura da aplicação, que deveria ser uma, foi alterada. E, se houve alguma alteração, essa solução faz um report para uma outra área do banco, depois vou mostrar para vocês, que é a área de CIEM. O mais interessante é que essa nossa solução de usar o Docs, o Track Docs, como uma solução de fim, ela foi validada e auditada por um QSA, um auditor do PCI, e foi validada por eles como PCI Compliance. Ou seja, essa solução, além de atender uma necessidade de suporte técnico, está atendendo uma solução de negócio, foi validada por um padrão internacional de segurança e de negócio e permitiu as aplicações que rodam em Linux entrarem em conformidade com o PCI e assim o banco poder ser certificado e poder internalizar o processamento de cartões de crédito. Ou seja, essa solução permitiu que um ganho de negócio, um ganho de produto e serviço para o cliente final do Banrisul pudesse incorporar ao portfólio de produtos do banco, carteira de serviço do banco. Sem custo para a empresa, tudo desenvolvido em software livre. E era a PCI DSS, a solução conseguiu certificar. Bom, como é que funciona a nossa ferramenta de fim? O track docs monitora os arquivos, monitora os serviços, monitora a estrutura, os padrões que têm que ser monitorados e remete para uma ferramenta de CIEM. CIEM porque não sabe o correlacionador de logs. É um tipo de solução, tipo IRP, CRM. E lá no CIEM é inserida inteligência para dizer qual tratamento deve ter. Se um arquivo de certificado tal, que refere-se a tal serviço foi alterado, tem que ser acionado tal grupo de solucionador, tem que fazer uma operação de negócio X, uma operação técnica Y, tem que ser acionado à segurança, sabe? O que tem que ser feito? Esse tratamento é feito no CIEM, esse não é feito pela solução, mas ele alerta e reporta para o CIEM. Pela última informação que eu tive, há uns, umas três semanas atrás, o ambiente Linux reporta diariamente para o CIEM entre 25 e 30 milhões de registros. É muita coisa e depois o tratamento dessa informação também tem que ser muito, muito grande para poder gerar uma informação útil. Bom, esse processo que a gente implementou usando o TrackDocs, ele já está há algum tempo para a operação. Seis anos está o TrackDocs, o Docks, como ferramenta de fim, entrou faz uns dois anos para a aplicação. A nossa solução de Track, os tickets, nós temos em torno de mais de 30 mil tickets já registrados. São ações que a gente realiza dentro do sistema pessoal, dentro do nosso ambiente. nós temos 430 páginas de wiki, aí tem manuais, tem documentação de servidores, tem procedimentos, tem os mais variados itens. Aqui um exemplo, temos mais de 500 servidores Linux, 560, como eu mostrei no outro slide, sendo que temos mais de 50 Scope CI. Hoje, Scope CI, que são servidores que atendem negócio em produção, não entre os de desenvolvimento, que também estão no mesmo nível de segurança. Nós temos perto de 80, mas só entram no Scope, são validados a questão de produção. Então, nós temos 64 servidores de produção em Scope CI. E a solução foi essa. Essas tecnologias aqui, o Cake, mais que é L, a lógica da solução anterior que nós tínhamos de monitoração dos arquivos, o Track, Python, isso permitiu que o banco tivesse um ganho financeiro, um ganho de negócio, e conseguindo ser aderente ao PCI. Então, é uma solução, não é uma solução de negócio. Às vezes, você vai no mercado, você vai comprar uma solução, vamos fazer, comprar essa solução para ficar aderente ao PCI, aderente à norma tal, aderente. Não, são tecnologias, são serviços, produtos de infra. O Track é uma solução para desenvolvimento de projetos, gerenciamento de projetos. O Cake é um framework de desenvolvimento em PHP, mais QL e Python. Direto da infra para o negócio. E agregando valor de negócio. Poderia se comprar uma solução de mercado? poderia. Nenhuma solução de mercado consegue implementar em uma empresa de uma hora para a outra. Você tem que fazer, sempre tem que fazer a customização. E, às vezes, a customização é bastante pesada em desenvolvimento, em implantação e, muitas vezes, em custos também. Ainda mais uma solução dessas, que envolve cartão de crédito, envolve adesão a padrões internacionais, normalmente é bastante caro. teve um outro sistema operacional, não vou dizer o nome, que usa umas bandeirinhas, janelas lá, que eles tiveram que entrar, adequar alguns servidores deles nesse ambiente e gastaram algumas unidades monetárias nesse sentido. Aqui foi tudo desenvolvido internamente. Sem custo, a não ser o operacional. só fazer um adendozinho, só fazer um adendozinho para vocês entenderem a importância do PCI, tá? Sem adesão à norma, não tem trânsito de cartão de crédito. Ponto. Não faz negócio. Agora, o que quer dizer essa ferramenta para nós? Quer dizer que, um ano antes do banco decidir agora venderemos cartão de crédito com nossa bandeira, nós começamos a adaptar o nosso ambiente a tratar de forma, dizer assim, antes do banco decidir que precisava se adequar ao PCI, nós precisamos adequar a uma norma. Então, quando chegou o QSA para fazer a validação do ambiente, a gente simplesmente mostrou o nosso ambiente. Nós operamos assim. E a resposta do QSA foi, vocês já estão com paz. Isso aí é uma brincadeira que a gente faz, que às vezes chega um auditor alguma coisa lá e diz o que é a informação aproximada ou a informação correta. Ele diz, não, pode ser aproximada. Não, não, aproximada nós não temos, só temos a correta, a exata. Tem um colega que faz esse tipo de brincadeira. Porque essa estrutura, a gente se tornou tão natural que hoje, se nós tivermos que fazer todo o ambiente Linux do Banco do Sul, PCI compliance, é só melhorar a ferramenta de fim para fazer a monitoração ativa dos recursos. E já está totalmente compliance com o padrão PCI DSS. bom, ainda dentro dessa questão da eternização do procedimento de cartões, uma outra ferramenta que a gente utilizou, ferramenta de infraestrutura, e que permitiu nos certificarmos, foi o Spacewalk. o que acontece? O Spacewalk é uma ferramenta para gerenciamento de servidores, pacotes, repositórios, canais de pacotes, ela é uma versão, não posso dizer se é community do satelite da Red Hat, mas é uma versão com menos recursos que o satelite, mas com bastante utilização. Essa é a ferramenta que a gente usava como repositório, como gerenciamento de servidores, como ferramenta de deploy de aplicações, atuação de pacotes, e até a relação de comandos remotos. Essa ferramenta já estava totalmente compliance com o PCI também. Ou seja, quando chegou o auditor, o QSA, para fazer a avaliação do ambiente, e elaborou o gap, que é a diferença do que eu tenho com o que eu preciso chegar, disse, olha, vocês também já estão compliance com o PCI nesse ambiente. O Spacewalk já estava no melhor padrão possível para atender as normas internacionais de segurança e de comercialização de cartões de crédito para aqueles servidores que gerenciar. é uma ferramenta de software livre que tem várias funcionalidades de gestão, como eu já falei para vocês. Com o pessoal que a gente pode gerenciar servidores Red Hat, CentOS e Oracle Linux, que são os padrões que a gente utiliza lá no banco. A gente usa padrão RPM, padrão Red Hat. É importante citar para vocês que se eu pegar, por exemplo, essas duas distribuições Red Hat e Oracle Linux, que são basicamente Red Hat, elas são sustentadas por grandes empresas. Que é muito fácil eu ter um módulo lá no Spacewalk, um módulo lá que eu compro por alguns milhões da Oracle e ativo um PCI compliance no servidor. Mas o que acontece? com o Spacewalk nós conseguimos certificar inclusive servidores CentOS. Nós temos servidores que são CentOS e que são PCI compliance. Por quê? Porque a implementação que a gente fez nesses servidores, a estrutura toda de instalação de KS, de novos servidores, de configuração de gestão deles, ela foi suficientemente forte para o auditor olhar, ver toda a documentação para coletar as amostras que eram necessárias e perceber que estavam adequados os melhores padrões de segurança. Então, eu consigo colocar uma solução que não tem uma engenharia por trás, nem o CentOS, por exemplo, num padrão internacional de segurança dos meios de pagamento. Que é um, vou dizer para vocês, é bastante pesado, não sei se alguém já passou para uma auditoria PCI, mas a documentação, o esforço, as diversas análises, o nível de auditoria, é bem mais profundo que a gente vê em algumas auditorias externas, às vezes, que tem que fazer algum trabalho anual. Esse trabalho de adesão ao PCI é bem pesado. Bom, eu sou responsável por essa implementação e manutenção do Space Focus dos nossos servidores. Basicamente, como o Miguel falou, a ideia, então, é só facilitar essa administração de todos os servidores. Comparando de maneira simples, o pessoal que tem o próprio notebook, desktop em casa, o pessoal normalmente quando quer atualizar um sistema, vai lá e dá um update ou um apt get update, alguma coisa assim, com esse pessoal que ele funciona de maneira inversa. Tu vê o que os teus servidores precisam fazer para eles estarem atualizados. Então, basicamente, é essa a ideia. E ele facilita muito a nossa vida. nós temos canais específicos de PCE-complice dentro dos nossos repositórios, enfim, tem toda uma estrutura que é bem forte essa questão de segurança. Outra questão que essas auditorias avaliam é com relação à autenticação. Basicamente, nós temos um serviço de OPL-DAP que provê o serviço de ator para os nossos servidores. Existe toda uma configuração, a gente citou aqui alguns exemplos de configurações implementadas para atender o PCI. Tem outros itens. Tem um catatal de coisas. Se você entrar na internet e olhar os checklists do PCI para ser aderente, é uma planilha bastante grande. mas essa nossa solução que a gente tinha de autenticação de serviços de diretórios totalmente software livre, dadas as configurações que foram executadas, foram implementadas, também sofreu auditoria e foi avaliada como PCI compliance. Bom, todo o nosso processo, toda a nossa solução de autenticação em cima do Open UDAP. Mas eu preciso de uma solução para gerenciar o Open UDAP. Também não posso usar da comando direto de UDAP no ambiente. Então, para essa solução de gestão do UDAP a gente usa o LAN, que é um front-end para trabalhar, para gerenciar os hosts, para gerenciar usuários ou us, enfim, fazer todo o processo dentro do UDAP. Esse ambiente aqui é customizado. Nós temos implementações nossas dentro desse ambiente. Ele não é um ambiente o LAN, um software livre. O LAN que tem na internet, na comunidade, não é o mesmo LAN que nós temos lá no banco. O nosso é customizado. O UDAP tem implementações nossas também, assim como o próprio track. A gente mostrou no grupo passado aqui, no quadro passado. o track tem vários modos envolvidos internamente. Então, assim, a estrutura é uma estrutura master-slave, nós temos nossa base num ambiente distribuído, digamos assim, e isso possibilita resiliência, alta disponibilidade, performance, gestão. Esse é um desenho simples do nosso ambiente, mas dá uma ideia de que nós não temos eventualmente você chega em alguns lugares, algumas ambientes com software livre e por ser muita implementação, às vezes, manual, e as pessoas querem desenvolver soluções do próprio punho, do próprio braço, você não tem estruturas como um gerenciamento centralizado de arquivos, de pacotes, não tem gerenciamento centralizado de usuários, então, com esse desenho a gente quer mostrar justamente isso, todos os nossos usuários são gerenciados via serviço diretório, todos os nossos ativos. Resultado, nós conseguimos aprovação também nessa auditoria do PCI. Então, essas quatro soluções, o módulo fim do Track, o TrackDocs, a gestão de pacotes, gestão de servidores através do Spacewalk, e o controle PCI e DSS, são ferramentas técnicas, soluções de infraestrutura, mas que devido ao grau de importância que teve nesse processo, elas garantiram uma certificação, um ganho de negócio para a empresa. Bom, além dessas soluções que a gente apresentou para vocês, estarem relacionadas ao negócio, existem outras soluções que a infraestrutura, nós somos uma área de infraestrutura, também pode prover para as áreas de negócio da empresa. hoje se fala muito em plataforma, por exemplo, você não desenvolve hoje um software de mapas, você vai usar uma API do Google, hoje você não desenvolve um mecanismo de pesquisa, de busca na internet, você vai usar um mecanismo de busca do Google ou outra ferramenta que seja. então isso hoje no mundo que os grandes institutos chamam de mundo digital, cada vez mais tem soluções que fazem continuous deploy, continuous delivery, continuous N coisas e serviços funcionando como apps, como APIs, como microservices, que estão sempre funcionando, tudo como plataforma. E como é que a gente numa área de infraestrutura pode agregar valor para negócio da empresa nessa situação? Nós somos a plataforma, então tudo roda em cima do ambiente que a gente trabalha, então a gente tem muito mais facilidade para gerar soluções que possam ser de uso plural. Essa solução que a gente vai apresentar aqui é uma solução desenvolvida pelo nosso grupo que atende ambiente de agências. Aqui é um moço sentado lá no fundo do auditório, eu e o Gustavo. É um projeto antigo que se vinha tentando há algum tempo de usar P2P para transferência de objetos entre as filiais. O banco, como mostrei para vocês ali, tem 560 agências, na verdade tem um pouco mais disso. Se nós formos analisar postos, enfim, é um grupo bastante grande de servidores, de filiais espalhados por todo o Brasil em alguns lugares onde o link é bastante restrito. e sempre foi um problema para empresas desse tipo, não só o Borrisul, tem várias empresas que também têm esse perfil, trabalhar com links em filiais quando você tem que transmitir grandes arquivos. O que normalmente você tem que fazer? Tem que botar, trocar uma imagem de alguma coisa que tenha, sei lá, 5 gigas, 10 gigas, você tem que fazer uma operação manual, pagar um funcionário, botar num carro, num ônibus, pagar uma diária, ir lá para o interior, transmitir alguma coisa, fazer uma troca. de algum sistema ou transmitir remotamente e consumindo links do ponto de saída, um CPD central, por exemplo, e sempre limitado a menor banda. Por exemplo, uma agência num lugar bem distante, com difícil acesso, os links são precários, dependem sempre de intempéria, de problema de rede, da operadora, enfim. Então, isso foi um desafio nosso. Como transmitir grandes arquivos de uma forma eficiente? nós temos 560 agências, mais os postos, alguns lugares com link de 512k, que é um link bastante restrito, e mesmo lugares com link um pouco maior, às vezes você contrata um link, por exemplo, sei lá, de um mega, mas por algum motivo, por algum motivo no caminho, no percurso, não é entregue um mega. Ou tem uma queda de link, cai um fio, alguma coisa. Então, é bem complicado trabalhar com filiais. nós tínhamos um processo que é uso muito grande de um dos caminhos do link, ou seja, eu tenho um link de um mega de upload e um link de download de um mega. Eu usava mais download, aliás, é download do que upload. o que acontece com isso? Eu estou pagando por um recurso que eu não estou usando. Como é que a gente faz para tentar otimizar isso aí? E conseguir transmitir arquivos grandes. Nós tínhamos um ambiente centralizado, ainda temos esse ambiente, onde a gente chama de DG, de gestão geral, é o grupo de CPDs do banco. Entendo aqui como os nossos dois CPDs. a partir dele, desse ambiente centralizado, é feito o deploy, o delivery das aplicações, dos pacotes para a rede de agência. Quais são os problemas disso? Ponto único de falha, quer dizer, a gente sabe que tem contingências de link, de switch, de fibra, N coisas, mas tudo acaba centralizado num único local de transferência e de gestão. Um alto custo de gestão, por exemplo, eu tenho que transmitir um arquivo de 4 giga, eu uso todo o link ou grande parte do link central e com o risco de limitar, de perder alguma conexão aqui e também fico limitado lá na ponta ao meu download. Alto custo de gestão, dispara assimétrico de atualizações, alto consumo de rede, principalmente a rede central, desse ponto único, alto consumo de processamento, porque acontece, o nosso sistema de transmissão de arquivos que a gente, o padrão que a gente utiliza, que era o cenário anterior, ele fazia uma série de validações, uma série de tratamentos que acabava gerando um processamento bastante alto, tinha que transmitir um arquivo, um pacote RPM, por exemplo, ele fazia uma série de tratamentos em cima daquilo ali, todos centralizados, para ver se o arquivo foi, até que medida do arquivo que foi, se ele foi 50% do arquivo e tem que validar que foi 50% do arquivo, tem que emitir um hash disso, transmitir a diferença, quer dizer, o poder de processamento que precisa para isso é um pouco alto, e a utilização parcial do recurso lá na minha agência, porque eu estou usando só um link, só o link de download, só o canal de download. Nesse contexto, como melhorar? As várias soluções elaboradas pela equipe, variavam de cancelização dos servidores, eu poderia ter um, em vez de dois servidores transmitem, ter 10, isso não resolve o meu problema de saída de comunicação, acelerador de rede, é uma coisa que a gente poderia utilizar também, mas tem um alto custo de implementação, a gente pensa que banco faz dinheiro, fabrica dinheiro, planta, colhe, mas é um dos locais onde mais se aperta também para tirar o máximo de cada centavo, cada recurso utilizado. Atualização por escalas, que seria uma outra possibilidade, ou seja, eu transmito um pacote para um grupo de filiais hoje, outro daqui a um dia, outro outro dia, isso não é apropriado, é uma solução que não é elegante, não atende as melhores práticas, deixa a desejar quando tem uma necessidade urgente, e às vezes tem uma necessidade urgente, tem que tocar, colocar um arquivo agora lá na filial em arvorezinha, com link de 512 para daqui a meia hora estar ativo lá, isso acontece. E aumento do link é não escalável, ou seja, é uma corrida, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Aumento o link hoje, amanhã eu vou ter que aumentar de novo, cada vez os arquivos estão maiores, é uma solução, é uma solução, mas envolve custo, e a gente entendeu que tinha formas mais próximas para nós melhorar a performance. então, a solução que foi pensada foi utilizar P2P para fazer o deploy de grandes arquivos. O que acontece? Nós temos uma gestão, publicação dos arquivos na nossa central, digamos assim, no nosso CPDs, e aí a gente transfere o arquivo para um grupo de agências. A partir do momento que uma agência começa a receber aquele arquivo, ela também já está apta para transmitir ele, e trabalhando naquele canal de upload, de uplink, que não estava sendo utilizado a contento. Uma agência começa a transmitir para a outra. Essa aqui, a segunda agência recebeu, ela também começa a transmitir. E assim por diante. Então, assim como se faz um pitch-upim em casa, baixando uma música, baixando de vários pios espalhados pela internet, a gente começou a utilizar essa mesma solução para distribuir grandes arquivos. Inicialmente, trabalhando com arquivos de marketing, que às vezes tem mídia, tem apresentações, tem fotos, tem enfim, são arquivos geralmente grandes. Imagem, vídeo em geral. vacinas antivírus, para Windows, não para Linux, dados massivos, switch de aplicativo, distribuir o LibreOffice para as estações, eu posso usar essa solução. E atualização de sistemas operacionais, atualização do sistema do Windows nas estações, troca de imagem é feita por essa solução. Aqui tem alguns gráficos comparativos, tem só cinco minutos, então vou ter que dar uma adiantada. Isso aqui é um gráfico elaborado pelo colega Gustavo, que mostra a situação, o uso de link da central atual e a solução proposta. também tem algumas estratégias, o gerenciamento, a proposta com o ambiente descentralizado vai melhorar o gerenciamento de banda, controle anual de atualização, redução de envio redundante de dados, propogração de melhor forma da atualização na rede e estatísticas individuais. Isso aqui, como eu tenho um P2P gerenciando, eu consigo gerar toda a estatística, relatório, eu consigo saber o servidor que está contribuindo mais para a rede, que está contribuindo menos, consigo identificar problemas e gargalos de rede, inclusive. Outra solução que também, só por encerramento da questão do P2P, isso aqui beneficia em que o negócio da empresa? Campanhas de marketing que tem que ser lançadas agora em toda a rede de agência do Banrisul. Como é que eu faço o deploy disso? Agora, tem empresas que contratam um canal de alguma empresa de satélite para lançar suas campanhas, tem empresas que fazem todo um processo licitatório, compra, aquisição de ferramentas, de soluções, link adicional, nós estamos adicionando valor, lançando projetos, lançando produtos em real time usando uma solução de P2P, agregando valor ao negócio. Outra solução também que foi providenciada pela área de infraestrutura, é o que a gente chama de Banriflix. O que é o Banriflix? É uma analogia a algum outro sistema de streaming de vídeo? Talvez, não sei. Bom, o que acontece? Nós temos um cenário que nós temos mais de 10 mil estações de trabalho, espalhadas, inclusive, naqueles locais que eu falei para vocês, que tem um link ridículo de rede para um problema, às vezes, a maior parte das vezes, da operadora. A nossa solução visa o quê? Prover vídeos sob formato de streaming para marketing e para universidade corporativa. Hoje, o nosso maior cliente é a universidade corporativa. vai ser uma solução do Moodle implantada no banco para a educação à distância. E a solução de streaming de vídeo que o Moodle adota é essa solução de Banriflix que a gente chama. Dois minutos, Miguel. Oi? Dois minutos. Dois minutos? Tá. Bom, a solução surgiu justamente do EAD. Nós tínhamos uma necessidade de dar cursos em vídeo, aulas em vídeo-aulas, mas nós não podíamos usar o YouTube porque tinha informações sigilosas, não podíamos ir para o ambiente externo. Tinha a questão de link com a internet também. Então, outras soluções pagas e que a gente não conseguiu adequar nas políticas de segurança do... Não é que não conseguiu adequar nas políticas de segurança, mas que o custo para a implantação delas era bastante alto. Então, qual foi a solução? A solução é implementar uma nossa própria servidor de streaming. Ele é um... Na verdade, é um... Um Lite é a TTPD, que é um software livre baseado no Apache. Os vídeos são... Flash, que a gente provê conforme o link e conforme a necessidade. E... Essa solução já está em três anos de atividade. Já foi apresentado em alguns cases de Moodle e no próprio Fisley. E a gente está sendo, digamos assim, alvo de várias áreas do banco, porque essa solução prover uma interatividade que eu tenho na minha casa, de olhar vídeo no YouTube, e olhar filme no Netflix, dentro da empresa. Sem custo, com uma dinamicidade, uma rapidez, uma operacionalidade muito rápida, muito eficiente. E... Essa solução, a gente está evoluindo, a gente tem mais algumas melhorias para implementar nela. mas ela já está plenamente atendendo unidades de negócio do banco. Eu entendo que, a gente entende que a unidade de marketing é uma unidade de negócio, a gente entende que a educação profissional do EAD é uma unidade, que é uma ação que provê melhoria e ganho de negócio, quer dizer, soluções de infraestrutura atendendo direto as áreas de negócio e de relacionamento com o cliente do Banrisul. Isso aqui são exemplos de algumas... das últimas duas campanhas usadas no Banriflix. Bom, pessoal, não sei se tem perguntas. Direto para a estante? E aí, responde direto ou bem? Ah, tá. Desculpa. Então, pessoal, é isso. A gente agradece a atenção de vocês e qualquer coisa a gente está à disposição para esquecer as dúvidas. Isso aí. Não tem dúvida, rapaz. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos